Olá, crianças lindas! Sou a professora Sueli Severo, convido vocês para a nossa aula de matemática. E dando continuidade, não é isso? A multiplicação que nós estudamos, o quê? Os termos da multiplicação. Como agora vocês já sabem, já estão tirando de letra, vamos agora resolver algumas situações envolvendo multiplicação. Não é isso? Se já aprendemos como armar, como resolver, como encontrar os produtos, agora vamos praticar, tá certo? Então, mas antes de praticarmos, vamos ver algumas dicas, vou colocar aqui algumas dicas para que vocês saibam como realmente resolver uma situação, problema, envolvendo qualquer operação matemática. Primeiro, número um, leitura do problema. Você precisa ler o problema. Se não entendeu, releia. Dois, prestar atenção na pergunta final. É importante. Vai ser na pergunta final que vocês irão ver qual será a resposta ou qual será a operação que vocês irão usar. Para organizar, organizar os dados do problema. Vamos dizer que você tem alguns números solicitados. Você vai ter que separar, né? Isso tem que sublinha ou circula. Você tem que ver quais são os dados que o problema oferece. Quatro, determinar o cálculo que deve ser feito. Justamente lá na parte, voltando aqui para o dois, que a pergunta final é onde você vai observar se você vai fazer uma conta de adição, de multiplicação, de divisão ou de multiplicação. Você vai fazer o quê? Você vai ter que observar essa pergunta para poder fazer o cálculo. Cinco, executar o cálculo. Você não pode fazer uma situação, problema, resolver, botar resposta sem você fazer os cálculos. Precisa fazer os cálculos direitinho, armar a pontinha, fazer a correção do resultado para ver se está correto para poder botar a resposta. O seis, escrever a resposta completa. Por que completa? Porque você não pode botar só o número. Você tem que escrever dando a resposta da pergunta final. Aí você terá respondido a situação, problema. Compreendido? Então vamos lá para a nossa primeira situação. Olha, eu estou dando aqui três opções. Letra A, 10 flores. B, 21 flores. C, 9 flores. Qual será a resposta? Olha, um buquê só tem 7. Aí, olha a pergunta final. Quantas flores há em três buquês iguaizinho? Quantas? O que vocês acham? 10, 21 ou 9? Então vamos lá. Calcularam? Então vamos lá para o resultado. Resposta. Olha, primeiro vamos fazer a multiplicação, né? Os cálculos, né? Isso que a gente já fizemos a leitura. Então, 7 mais 7 mais 7 igual a 21. Ou 3 vezes 7, 21. Olha a resposta. Viu que a gente não pode botar só a resposta. 21. Aí a professora vai perguntar, 21, o quê? Aí você vai ter que dizer, Em três buquês, há 21 flores. Compreendeu? Legal? Entendeu direitinho? Então vamos para a próxima situação. Que é a situação 2. Em uma caixa há 12 lápis. Quantos lápis há em duas caixas? Olha, uma tem 12. E duas? Quantos lápis tem? Olha a opção aqui. A, 12 lápis. B, 14 lápis. C, 24 lápis. O que você acha? Qual você acha que seja a resposta? A, B ou C? Cálculo? Vou dar um tempinho, viu? Muito bem. Tempo esgotado. Vamos lá para a resposta. Em uma caixa há 12 lápis. Quantos lápis há em duas caixas? Primeiro vamos fazer os cálculos para descobrir o resultado, né? E colocar a resposta. 12 mais 12 igual a 24. Ou 2 vezes 12 igual a 24. Vamos. E a resposta completa qual é? Em duas caixas há 24 lápis. Olha a opção C. Resposta correta. Compreendeu? Viu como é fácil fazer? Você pode usar os dois. Usa a adição, depois usa a multiplicação. Importante, sabe o que é? É que você chegue o resultado correto. E que você dê a resposta completa. Certo? Vamos agora para a situação 3. Já sei que todo mundo está aí bem elegante, compreendendo. Vai ser fácil responder essa. Lila comprou três caixas com oito bombons cada uma. Quantos bombons havia ao todo nas caixas? São três caixas, cada um com oito bombons. Então, vamos lá, as opções. A letra A, 24 bombons. Letra B, 12 bombons. Ou letra C, 11 bombons. Você aí, pensando, respondeu, fez os cálculos. Então, vamos para nossas respostas. Primeiro, a gente faz o quê? Muito bem, vamos fazer os cálculos. Oito, mais oito, mais oito, igual a vinte e quatro. Ou, vamos fazer, vamos simplificar, fazendo uma multiplicação. Três vezes oito, igual a vinte e quatro. Olha aqui, resposta letra A. Como foi legal, ó. Vinte e quatro bombons está lá, porque quatorze bombons não ia dar, né? Onze, pouquinho, né? Para quem ganhou três caixas, só ter onze. Então, vamos para a resposta. É importante colocar a resposta correta. Havia um vinte e quatro bombons nas caixas. Viu como foi fácil? E chegamos rapidinho ao resultado. E a resposta foi completa. E é assim que vocês devem responder uma situação, um problema envolvendo qualquer operação. Sempre colocar a resposta completa, fazendo de novo, né? A leitura da pergunta final. Porque a pergunta final aqui foi o quê? Quantos bombons havia ao todo nas caixas? Certo? Então, vamos agora de olho em nossa atividade, porque vocês já estão aí por dentro do assunto, compreendendo direitinho, fazendo os cálculos, as multiplicações, junto com as adições, né? Porque uma é o inverso da outra, podendo... Um ajuda a outra, tá certo? Principalmente a adição, ajuda muito a multiplicação. Então, aqui, um pacote tem dez figurinhas. Um pacote só tem dez. Quantas figurinhas há em cinco pacotes iguais? Olha aqui, eu deixei aqui um espaço para vocês fazerem o cálculo, que é importante. Não é isso? E depois vocês colocarem a resposta. A resposta, qual é a pergunta mesmo que vocês irão responder nesse problema? Muito bem. Aqui, quantas figurinhas há em cinco pacotes iguais? Observa como foi que nós respondemos os outros. E aqui vocês irão colocar a resposta, incluindo o produto da multiplicação. Vocês podem fazer os dois. Faz a adição, depois faz a multiplicação. Então, é importante chegar o produto, o resultado, né? E responder, certo? Mas, depois leia o cálculo, como foi lido anterior. E também leia a resposta. Porque, cada vez que nós lemos, nós aprendemos a lidar com os números. E também a compreender as situações, problemas que nós precisamos resolver. Certo? Fica a dica, segura aí, faz as suas atividades, responde-se daí, bem elegante e com os números corretos. Tá bom? Aqui, me despedo de vocês, me despeço de vocês, desculpa. Com um abraço e tchau. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.